Ser o melhor é uma honra para poucos. Para chegar lá, é preciso de muita força, vontade, dedicação e isso ninguém tira de nós. Chegou a nossa vez de novamente escrever nosso nome ao lado dos maiores. O Green Valley já foi eleito três vezes o melhor clube do mundo e é o único clube não-europeu que conseguiu este feito. Tudo isso graças à vibração e energia de nosso público. Mas se você acha que já estamos satisfeitos, você não conhece bem o Green Valley. Para nós, a melhor noite sempre será a próxima. E juntos vamos fazer história em busca do tetracampeonato. Mas só vamos conseguir chegar lá com seu apoio. Vote no Green Valley. É hora de defender o título e manter o Brasil no topo do mundo. Vote agora!